Há quase 50 anos, fortes disparos foram ouvidos em Dallas. Neste ônibus, turistas fazem o mesmo trajeto percorrido pela comitiva presidencial de John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963. Desde o assassinato do então presidente dos Estados Unidos, esta área virou um ponto de peregrinação para milhares de pessoas, entre elas testemunhas do crime. James estava embaixo daquela ponte quando houve o tiroteio e acabou ferido no rosto. Ainda me custa acreditar que eu estava bem ali. Foi uma bala perdida e o presidente foi morto bem na rua, em frente a mim. Não dá para assimilar de primeira. 50 anos depois, ainda preciso parar e pensar. Isso realmente aconteceu. Próximo ao local, o engenheiro aposentado Marx exibe uma coleção de documentos e vídeos sobre Kennedy. Ele tenta convencer as pessoas de que, ao contrário do que dizem as versões oficiais, houve mais de um atirador envolvido no caso. Não tem como apenas um homem ter feito tudo isso. É impossível. A ideia surpreende alguns visitantes. Houve um monte de novos fatos. Achei interessante porque tudo o que li ou vi no passado sempre foi que Oswald disparou os tiros e cometeu o assassinato. Agora vi que há outro lado na história. Apesar das dúvidas, os turistas geralmente ficam satisfeitos simplesmente por passarem por esta área declarada Monumento Histórico em 1993. Quando o tour chega ao fim, fortes recordações vêm à mente de quem viveu aqueles dias dramáticos. Recriamos o passado como se estivessem nele, o que traz de volta um monte de emoções. Muita gente termina o passeio como vida. Dez anos atrás, a cidade de Dallas gastou 3 milhões de dólares para reformar a emblemática Dilly Plaza e deixá-la como era em 1963. Cinco décadas depois de um dos episódios mais traumáticos para os americanos, a memória de Kennedy permanece no lugar.